Pablinho, como está ainda a sua viagem? Você como já vomitou. Olha a bagunça já que o Pabllo fez. Todo mundo, todo mundo. Pabllo viajando. Todo mundo! Pabllo viajando. Pabllo, como está ainda? Mãe, ele está se escondendo debaixo das folhas. Pabllo, vem aqui falar com o povo. Ai, meu Deus. Pabllo viajando. Gute, rapaz. Começar ainda a sua viagem, meu amor. Meu amorzinho. Longe, Pabllo, a sua viagem, tá? Você já está cansado? Não, não, não. Se prepara. Está cansado, querido? Mãe, o Pabllo não aguenta mais, não, mãe. O Pabllo não aguenta mais, não. O quê? É só viagem de quatro horas. Ave Maria. Não, essa está abençoada. Você quer essa musiquinha para ele, caramba? É o quê? Eliane comendo milho. Que casinha linda. Essa musiquinha para ele, vai. Vem, Pabllo. Ai, não, não é ai, não. Cara de bosta. A da dona Maria é bom. Espera aí. Eita! Caramba! O desembastado, né? Beijos e beijos. Não, não é. Não, não é.